Matou o dono da casa, baleou a esposa dele e depois ele fugiu, achando que tinha matado os dois. Veio a ambulância, que lá tem uma ambulância no distrito. O motorista vem pra salvar a mulher que tava viva. O cara voltou, matou o motorista da ambulância e a mulher lamentavelmente morreu. Triplo homicídio. Nossa equipe esteve lá em Placa Luar e a reportagem você acompanha com Letícia Freitas. Coloca no ar. O crime aconteceu em Luar, distrito de São João do Ivaí, que fica a uma hora e meia de Maringá. Um desentendimento familiar terminou em tragédia. Esse casal estava em casa quando foi surpreendido por disparos de arma de fogo. Edivane Castilho do Carmo Lomba, de 46 anos, e João de Lima Lomba, de 47, eram parentes do suspeito. Rogério Carlos de Oliveira, de 49 anos, teria matado a cunhada e o cocunhado com disparos de uma pistola de 9 milímetros. Segundo testemunhas, Rogério chegou na residência em uma caminhonete e atirou diversas vezes contra o casal. Os vizinhos ouviram os tiros e acionaram a ambulância. Ainda durante o socorro aqui no local, o homem voltou e disparou mais algumas vezes contra a vítima e contra o socorrista, que também não resistiu aos ferimentos. O socorrista era Valdeci Faria de Oliveira, de 52 anos. De acordo com este morador, Valdeci tentou fugir do atirador. Ele saiu correndo pelas proximidades, mas Rogério o perseguiu. E ao chegar aqui, nesse mato, Valdeci foi morto. O suspeito fugiu do local. Ele correndo atrás, né? Então, daí, o outro correndo atrás, ele correu atrás ali e caiu lá. Ó, chocou, acabou a cidade. De acordo com as informações, depois de matar Valdeci, Rogério teria abandonado a caminhonete no local. A polícia civil acredita que a fuga não foi a pé e, por isso, não descarta a possibilidade de Rogério ter tido um cúmplice. No terceiro homicídio, que foi o do Valdeci, ele abandonou a caminhonete que ele estava dirigindo e evadiu-se a pé, o que faz crer que ele teve auxílio de alguém na fuga. No outro dia, depois do crime, o suspeito se entregou à polícia com o intermédio do advogado. Rogério Carlos foi preso em flagrante e agora está à disposição da justiça. O Rogério estava sendo procurado, já sabíamos a autoria dos fatos. Pela polícia civil, ele estava sendo procurado, pela polícia militar, Rotam. Fizemos um cerco em todos os municípios, identificar o paradeiro dele. E, na madrugada, por volta das seis horas da manhã, por intermédio de um advogado, ele veio se entregar na delegacia. Todavia, estava em período flagrancial. A motivação do triplo homicídio ainda está sendo investigada. O suspeito teria rixas com a cunhada. Segundo os vizinhos, Edivane não aprovava o relacionamento da irmã com o Rogério. O marido de Edivane, o João Lomba, era colega de trabalho do socorrista. Ambos eram motoristas de ambulância. A morte de Valdeci também não teria sido por acaso. O Rogério supostamente teve um caso com a ex-esposa do Valdeci. E teria uma atriz em relação a isto, que também foi o motivo da discussão com a Edivane e o João Lomba. Dona Maria era a sogra do socorrista. Ela conta que a filha também estava lá no local, junto com o companheiro Valdeci, quando o Rogério chegou atirando. A filha dela saiu dessa viva. Mas, para essa senhora, o motivo do crime é claro. É fofoca de mulher, porque a mulher do Valdeci, ela apoiou na época da política. Da Edivana, dessa que foi morta. E o João Lomba não tinha nada a ver com o peixe. E esse tarde o Valdeci, ele tinha largado dela, da ex-munha dele. A gente estava vendo com a minha menina, com a minha filha. Aí, ela abandonou a casa e foi morar com ele na casa. Foi uma coisa que pegou todo mundo surpreso, todo mundo... Cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo, né? Mas isso foi fofoca, gente. A polícia civil do município continua investigando o caso. O suspeito ainda não foi ouvido. Nessa semana, nós estaremos ouvindo também alguns parentes do autuado para melhor esclarecer os fatos. Está aí a delegada lá de São João do Ivaí falando. E você ouviu ali uma parente falando, né? Pelo que tudo indica, foi fofoca. Conversa. Um fazendo fofoca do outro. E aí, um parece que já saiu com a mulher do outro. Aí, a outra não gostava da parente do outro. E é um rolo danado lá em São João do Ivaí. E resolveram na bala. O sujeito matou o casal. Inclusive, um é ex-vereador lá do município de São João. E depois matou também o motorista. Que ele já tinha desavença também. Que é o motorista da ambulância. Que rolo, hein? Isso aconteceu lá no município de São João do Ivaí. Esse distrito aí, ó. Placa Luar. Pertinho lá de São João, na beira do rio Ivaí. Vamos com mais informações.